Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ai meu Deus do céu Aí pronto, tô enjoada hoje, não quero conversa E assim, precisava vir igual Hoje tá ok, ó Sem querer Assim, só mudar o tamanho E a gente não tem contato Raramente a gente se encontra, né amiga Porque assim, o tamanho da roupa É completamente Vai ser esse ano de semana, amiga Vai dar um giro Hoje vou ter Valley Night Então hoje vai, mentira A gente se encontra hoje, viu Acho que a gente se encontra, mas ó, você que tá aí em casa Que pretende sair esse ano de semana Vai ficar aí, João Pessoa, eu tenho algumas dicas aí De baladinha Aquelas baladas que a gente capricha, né Carine, sabe como é que é, né amiga Tem gente que passa a semana toda só esperando A sexta-feira Vou conversar logo com a PH Priscila, mas Magalhães, sempre amor Minha agenda cultural é aquela agenda que você vai de A A Z-A-W-Y Entendeu? Vai da praia A Zona Sul Ao centro Adoro Ó, hoje Lá no Priscila House vai rolar aí, ó Forró da Live e Forró Feitiço Todo mundo já sabe, né Eu sempre falo da Priscila House aqui E lá tem a área interna com o DJ tocando E a área externa com essa banda aí, ó Forró da Live e Forró Feitiço Você já tá pronta pra ir pra PH Só troca a blusa, né Só bota uma blusinha de alcinha com decote caprichado Aquela coisa... Ai, gente, no vídeo é que eu fico muito gostosa, gente Toda passada Ai, ó Já essa minha saia não cabe na PH, não Não, essa daí não, amiga Aí você tem que dar uma cortada Uma coisa pra dar uma valorizada no bar Ó, Doris Bar Hoje também, né Isso, 25 É o forró aí pra recordar da banda Encantos Lá no Doris Bar Beija aí o Doris Bar Que a gente gosta demais Fica ali no Cuiar, né No Geisel Então dá pra se programar aí Curtir um forrózinho das antigas, né, Karine? Muito bem Com a banda Encantos Eu nunca fui no Doris, né Nunca fui, né Você tá me devendo uma visita ao Doris Tenho que marcar pra ir com vocês Tu, né Conversava, tem um papo, uma coisa Saindo do Doris e indo lá pra os bancários Né, tem aí a Vila Universitária Que dá também, ó Pra você curtir É um Halloween antecipado Amanhã, é, Karine Amanhã já é o Halloween da Vila E aí com a banda Encantos também E Dodô Pressão Então assim, tem os dois gostos É o forró romântico E o batidão pra descer até o chão Detalhe Vista sua roupa preta E caia nesse Halloween da Vila Universitária Vai que tem um Drácula, né Ai, amiga Vai que tem um Chucky Um brinca Ai, mulher Eu queria ser a noiva do Chucky, gente Eu queria Mas, ó Saindo ali dos bancários e correndo pro centro O que é que vai rolar no centro? Vila do Porto Olha, essa festa aí bem diferente A Xé, hein? A Xé 90, segunda edição Com a cantora Valdonato Né, e convidados Aí ela vai convidar o Tracundum Acho que é uma coisa meio Bahia, né? É Um ritmo meio baiano É Que a Valdonato não... Não, a Valdonato é um rock Ela faz uma linha rock Meia... Meia... Um rock pesadão Porém, na festa a Xé 90 Ela vai dar uma mudada aí E convidar Isso aí amanhã, tá? Lá na Vila do Porto Ali no centro histórico Dá pra se programar e curtir Aí essa baladinha diferente E domingo, Maga O que é que tem? Separei aí, ó Sambinha Tem tudo a ver com domingo Tem, mulher Samba é a cara do Domingão Ó, na Vila do Porto também Vai rolar aí o Samba Parativa Ih, gostei do preço Cinco reais Mulher, tá ótimo, não tá? Sete horas da noite E domingo geralmente é o quê? É domingueira Dá pra se programar Chamar a turma toda Bora cair na baladinha de domingo Que é ótimo E pra encerrar, Karine Também rola a domingueira Lá no Doris Bar Não é porque eu... Ai, eu não quero ir pra um centro Não quero ir pra praia Corre pro Doris Bar Que vai rolar Ai, gente, que perna valorizada é essa Nesse vídeo, Brasil? Ai, a domingueira do Doris Com a banda bandida Olha, pra isso Me identifiquei Eita Me identifiquei Banda bandida E Mike Pikachu Minha gente E Mike Pikachu Tu também se identificou, né? Ai Mas antes de encerrar Vamos mostrar Que a Magali Mel Está realmente a cara da... Olha aí Tô Da Giovanna e o Buck Eu não tô entendendo, não Não tô entendendo Como é que foi isso A Giovanna tá com maquiagem especial Não tô entendendo, é Pra ficar parecida com a Magali Mel Não, gente Eu acho que essa foto aí Não sei o que foi não Porque não tem nada a ver Idêntica Idêntica Só os olhos Mas quando aquela sua lente de contato resolve Mas, amiga Não era nesse montinho Esse aí é o Halloween, eu acho Mas tudo bem Ó Lembrando aí, né? Que amanhã, Karine Meio dia e meio Você sintoniza aqui na TV Tambaú, né? Liga aí a TV Porque vai ter a Ingrid Feijó Com o programa Tudo de Bicho, né? Que a gente adora Muito bem Por falar nela Vamos chamar a Ingrid Feijó Que tá chegando com você Pessoal de casa Vou me despedindo, ó Um bom fim de semana Até segunda-feira, né, Karine? Exatamente Beijo, beijo Até segunda não, até terça, tudo, né? Eu venho terça, Karine Mas eu venho na segunda E aí, Ingrid, boa tarde Boa tarde, meninas Pra vocês Que animação, hein? Hoje tem Amanhã tem tudo de bicho, né? Amanhã tem não, mulher Porque amanhã é teletom Amanhã é teletom É louca Reforçando Mas olha Não tem tudo de bicho Na programação Mas tem tudo de bicho Lá no Portal T5 Viu? Tem um blog, ó Tá vendo? Você vai poder aí rever Ela é muito gentil Ela é maravilhosa A Ingrid é muito gentil Com a senhora, viu? Então acessa lá Portal T5.com.br E confere aí o tudo de bicho Confere também o trabalho da gente Tá bom, mulher Para de passar a vergonha Para! Salve! Ingrid Beijo! Boa tarde, meninas